Olha o nosso sonho acontecendo Uma ponte do ano Pros bicos só lamento A firma tá lucrando Eu tô pelo perímetro Lento no velocímetro Só pra eles ver eu passando As cavala tá no banco do passageiro Eu tô contando bem mais forte do que engenheiro Que continua o mesmo maloqueiro Mas continua o mesmo maloqueiro Hoje na pracinha tem churrasco Tua carne de primeira Me lembro nas antigas Nada na geladeira Minha mãe foi uma guerreira Pintar de mãe sozinha não é brincadeira Quando ninguém acreditava em mim Só a família me estendeu a mão Aprende a dar valor no seu presente Projete seu futuro e não se esqueça Quem teve do seu lado na missão Hoje cês quer colar Mas não tá fácil não É só os de verdade Com a gente na função Se tá ruim pra malado Imagina então pra vacilão Prazer eu sou fã Na maior satisfação Nas linhas consciente Mando de coração Mando de coração Só botar uma fé Enquanto os meninos É bom Hoje cês quer colar Mas não tá fácil não É só os de verdade Com a gente na função Se tá ruim pra malado Imagina então pra vacilão Prazer eu sou fã Na maior satisfação Na linha consciente Mando de coração Só botar uma fé Enquanto os meninos É bom DJ Murilo e LT Fala mais um beco E vai sair o som Fala mais um beco E vai sair o som Fala mais um beco